Oi, pessoal, vamos falar da lei de Kepler e do Lab-Vascaque. As leis são das órbitas, a primeira, a segunda das áreas e a terceira dos períodos. Abaixo da minha imagem você vê como é a órbita de um planeta, no caso, a Terra em relação ao Sol. Ela é uma órbita em forma de elipse. É essa a primeira lei que Kepler enunciou, que é a órbita dos planetas, que gira em torno do Sol, não é circular, mas é, sim, elíptica. Está aqui os planetas, temos Mercúrio, primeiro, ali mais próximo, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, essa lei vem para substituir a de Copérnico, que dizia que os planetas tinham movimento circular em relação ao Sol. Bom, além disso, o Sol ocupa um dos focos da elipse. Você tem o semieixo aqui, que indica aqui os focos da elipse. O Sol vai estar em um desses focos. Então, ela vai ter uma distância que varia, mas aquela relação que existe dentro da elipse se mantém. A distância de um foco até o movimento e essa distância a outro foco sempre será uma constante. É assunto de geometria analítica. A excentricidade já é uma medida que indica se se aproxima de um círculo. Enquanto essa excentricidade está relacionada ao elipse se aproximar de um círculo. Bom, além disso, o periélio e o afélio são as... Como o planeta está no movimento no elipse, tem um momento que está mais próximo, aí tem a figura da Terra, quando ela está mais próximo do Sol, periélio, quando está mais distante, afélio. Todo esse movimento garante no nosso planeta as estações do ano. Aqui, nossa fonte. Vamos lá para o jogo ou simulador. Esse jogo ou simulador, ele está aqui no LabVascaque. Então, aqui você pode lançar uma interrogação e ele vai jogar aqui esses planetas dentro dessa... Olha aqui. Dentro dessas regrinhas que estão aqui. 58 aqui para o primeiro planeta, que é Mercúrio, é a distância média para o Sol. Bom, a da Terra em azul é 150 vezes 10 a 6 quilômetros. Então, você tem aí essas distâncias. E esse simulador aqui, ele vai colocando. Tudo alinhadinho aqui. O planeta Terra, 150 quilômetros. A velocidade do planeta Terra, 30. E 365 dias é o período para completar. Olha como ele lançou aqui, bonitinho. Agora, qual a proposta dessa brincadeira aqui? E você lançar, parar aqui. Você lançar sozinho aqui, olha lá. Vou tentar aqui lançar o planeta Terra. Tira ele ali, olha. Lancei. Vamos lá. Será que eu lancei bem? É isso que a gente vê aqui nesse lançamento, olha. Ih, lancei mal. Vai se chocar com o Sol. E isso mostra que eu não fui bem aqui nesse jogo. Então, é. Vamos lançar de novo. Lancei. Vamos lá. Agora, de novo não. De novo não. Novamente lancei no planeta Terra. Vamos zerar aqui de novo para ter mais cuidado. Ó, gente. Ó. Clica. Virou planeta. Não coloquei velocidade. Ele vai em direção ao Sol. Certo? Olha. Vamos lá. Agora vai dar certo. Ó. Lancei. Não lancei bem. Novamente. Então, é um jogo que você tem que ter uma certa acurácia, né? Vamos de novo. Tiro para cá. Lá, sequência. Agora foi melhor. Olha aí. Vai fazer o movimento? Vai. Ó. 150. Ih, fui para longe. Então, está muito longe dessas medidas em azul, pessoal. Então, realmente tem que ter uma acurácia aqui no jogo. Vou tentar mais uma vez. Acho que agora foi o melhor lançamento que eu fiz. Então, observe aí que está oscilando. Passou realmente aqui o nosso periélio. Lá para longe é o nosso afélio. Então, observe aí que há uma órbita elíptica. Só que aqui as minhas variáveis estão flutuando. Completou um ciclo em 310 dias. E o certo é 365. Tá bom? Não deixa de ser um jogo, né, gente? E agora a velocidade, ó, está... A velocidade média, né? Está razoável aqui nas nossas medições. Foi um lançamento. Então, é isso, pessoal. Falamos da primeira lei de Kepler e usamos aqui o simulador. Até a próxima. Até a próxima.